O sol pediu a lua em casamento Diz que eu já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pinteiro dótilo tirando os soros Quando nem existia a bicicleta Nem o velatron, nem a motocicleta Mas eu não achava que o tomo estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dó Mas meu coração não pertence a ninguém Sou inspiração de todos os casais Dos grandes poetas, dos mais normais Sai pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um tempo E o sol congelou seu coração Então... O sol pediu a lua em casamento